Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Gerieta e eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitórias e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje eu vou contar essa história de um pai que antes de partir, o pai deixa uma valiosa lição. Isso mesmo. O pai de um amigo meu, no finalzinho da sua vida, ele chamou os seus três filhos. E um desses filhos é um grande amigo meu. E hoje eu vou contar essa história para você. Isso mesmo. Vamos lá. Esse pai reuniu todos os três filhos e chamou os seus filhos falando assim. Meninos, o pai de vocês não está nada bem e eu sinto que não me resta muito tempo de vida. Por isso, gostaria de presenteá-lo de uma maneira bem especial. Eu daria a cada um de vocês uma coisa diferente. Se vocês conseguirem dar a isso uma utilidade forte e encontrar um lugar certo, onde existia essa necessidade dessa coisa que eu vou dar para vocês, usando argumentos corretos, todos vocês, meus filhos, poderão vender aquilo que eu estou dando por uma fortuna e assim se tornarem irmãos riquíssimos. Ou seja, homens ricos nessa vida. Riquíssimos! O pai deles deu então aos filhos uma foice, um galo e um gato. Pouco depois, por estar com uma saúde debilitada, o pai deles se tornou a falecer. O filho que recebeu a foice foi o primeiro a pensar em uma utilidade para aquilo que recebeu do seu pai. Com a ideia em mente, saiu a procura do lugar certo e chegou no vilarejo, onde as pessoas estavam colhendo arroz e elas puxaram os talos manualmente com a sua mão. Mostrou a eles como poderiam utilizar a ferramenta para facilitar e agilizar o trabalho deles. Fazia com que eles tivessem o dia e rendessem mais. Ia ser um dia mais produtivo. Imagina, aquela cena, todos ficaram impressionados com as utilidades daquele objeto. Até então, ninguém tinha visto algo parecido naquele vilarejo. E como o velho pai tinha previsto, tinha dito para os seus filhos oferecerem uma fortuna em troca daquela ferramenta, ele acabou voltando e retornando para sua casa com um homem muito rico. O filho que estava com o galo, vendo a fortuna do seu irmão, resolveu ser o próximo a sair para negociar. Assim como o primeiro, saiu da cidade à procura de um lugar onde as pessoas não conheciam aquele tipo de ave. Quando o rapaz começou a mostrar aquele bonito galo, as pessoas ficaram olhando e ficaram surpresas e admiradas. Ué, mas o que ele faz? Ah, agora vem a melhor parte. Essa ave pode dizer o horário através do seu canto. É, é verdade. Quando ela canta pela primeira vez à noite, significa que será meia-noite. E na segunda vez, três horas da manhã. E na terceira vez, cinco da manhã. Olha que maravilha! Sensacional! Ah, mas isso será realmente de muita utilidade aqui para todos nós. Ficar com essa ave. Vamos ficar com essa ave. Nós queremos essa ave. Ofereceram ao rapaz um saco cheio de moedas. Tinha muitas moedas. Com certeza esse filho voltou para sua casa com um homem rico. Ou seja, notável isso. Aquela ave ia ajudar muito aquele vilarejo. Chegou a ver do terceiro filho. Ele pôr os pés na estrada, né? Para tentar negociar, então, o gato procurou uma vila onde houvesse muitos ratos e mostrou a todos como o gato poderia resolver aquele problema. Todos ficaram espantados ao virem os ratos fugiram daquele animal. Ficaram com medo, os ratinhos. A informação sobre o gato chegou até o rei, que decidiu chamar o rapaz. Meu caro, eu estou admirado. Será que esse animal pode também acabar com os ratos aqui do meu palácio? É, bem, majestade. Depende de que tipo de rato, né? Aí o rei falou, o quê? Não? Eu estou brincando. Claro que pode. Sim. Claro, meu rei. Me faça uma boa oferta que ele será todo seu. O rei, super empolgado, comprou o gato. Como o velho pai havia previsto, o terceiro filho também voltou para sua casa com um homem muito rico. Sabe, tem pessoas que, para onde olha, só vê problemas e dificuldades. Mas aquelas que conseguem vencer, para onde olham, ou seja, vê as possibilidades, as oportunidades. Então, o que você precisa fazer é começar de onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode fazer, pois é aí que Deus aparecerá e fará aquilo que você não pode. Te levando aonde, com seus próprios pés, você não seria capaz de chegar, certo? É isso que eu queria falar para você. Eu vou até repetir para que você possa entender. Então, o que você precisa fazer é começar de onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode fazer, pois é aí que Deus aparecerá e fará aquilo que você não pode fazer. Te levando aonde, com seus próprios pés, você não seria capaz de chegar, certo? Gostou desse vídeo? Foi feito com todo o coração. Agora, me ajude, compartilhe. Se essa mensagem se conectou com você, compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho